Oi pessoal, eu sou a Anny e provavelmente você não sabe que a Nubank te dá dinheiro toda vez que você usa o seu cartão da Nubank Nesse vídeo eu vou te mostrar onde você encontra essa função de que a Nubank te dá dinheiro para você usar o cartão Aqui no canal tem uma playlist chamada Mundo Dinheiro, que é onde eu coloco vídeos dando dicas de como você consegue ganhar dinheiro ou economizar dinheiro Vou deixar o link para essa playlist aqui na descrição Um pixie de mil reais e um vale-compras de 500 reais em qualquer loja online que a pessoa escolher Mas lembrando que o valor da compra já tem que estar incluso o frete, dando o total de 500 reais Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal E para você participar é muito fácil, basta estar inscrito no canal e comentar nos comentários quero E serão dois ganhadores já que são dois prêmios Outra notícia boa, quando o canal bater a meta de 50 mil inscritos vai ter um sorteio surpresa Para começar você abre o seu aplicativo da Nubank Em seguida que clica bem aqui E aí você procura por essa opção aqui, já vai aparecer aqui de primeira Que é a Snucom E que é por aqui que a Nubank te dá dinheiro, vamos dizer assim Então, se por acaso aí no seu aplicativo da Nubank não aparecer essa opção aqui, da Nucom O que você faz? Você clica bem aqui em preciso de ajuda Aqui em preciso de ajuda você clica aqui em pesquisar E pesquisa por Nucom Em seguida vai aparecer tudo referente a Nucom Aí você vai descendo até você encontrar essa opção aqui de como adquirir Nucom Então você clica E logo aqui vai te mostrar como você consegue adquirir a Nucom, etc Porém, se você desce até aqui embaixo Você vai encontrar essa opção aqui Dizendo que caso você ainda não tenha a Snucom Você pode preencher um formulário E depois que você preenche esse formulário Passar um tempo Pode ser que ele libere a Snucom para você também Tá certo? Então, se caso não apareça a opção de Nucom na sua conta Você preenche esse formulário E vai seguindo passo a passo aqui Ok? Agora, se a Nucom aparece normalmente aí para você Só você clicar em cima Nessa parte aqui que você vai ficar sabendo Se a Nubank está ou não Liberando Nubônus para você Não é... Pera aí que é um nomezinho complicado É Nucombônus Isso, Nucombônus para você Tá certo? Isso varia de acordo com o nível Por exemplo, como vocês podem ver aqui Eu estou no nível 1 Já já vou mostrar para vocês Como vocês conseguem avançar de nível Porém, para você saber se você já tem saldo Você desce até aqui embaixo Em seguida, você clica aqui na opção de carteira Aqui, basicamente, vai te passar um informativo De como está a Snucom Se está subindo ou descendo Que Snucom é basicamente... Basicamente não É uma moeda... Ai, misericórdia Como que é o nome? Lembrei É uma criptomoeda É como se fosse o Bitcoin Só que, no caso, a Nucom É uma moeda que a Nubank criou Tá certo? Ai, é por isso que aparece desse jeito aqui Basicamente como funciona? É... Por exemplo assim Vamos supor que você tem 100 Nucons Porém, quem vai determinar É se essas Nucons está valendo Mais ou menos É esse negócio aqui Tanto é que aparece aqui em vermelho Que se está valorizando ou não Tá certo? No caso aqui Não está valorizando no momento Mas pode ser que no futuro Elas valham muito É tipo o Bitcoin O Bitcoin quando foi lançado Não valia quase nada Hoje em dia um Bitcoin Vale muito, muito, muito dinheiro Tá certo? Ai, aqui você vai encontrar O preço de uma unidade Que como vocês podem ver Uma unidade de Nucon Não está valendo nem um real No momento Aí pra você ver Quantas Nucons você tem E quanto está valendo no momento Aparece aqui embaixo Saldo disponível Ai no caso eu tenho 9 reais De Nucon E são 135 Nucons Ok? E eu posso comprar Mais Nucons Caso eu queira Tanto como eu posso vender Mais Nucons No caso do comprar Vamos supor que você compra Uns 100 reais de Nucon Que até o momento Vai ser tipo Muita Nucon Tá? Porém Você pode querer vender Essa Nucon Quando você clica aqui No botão de vender Vai te perguntar Quantas Nucons Você quer vender No caso você pode dizer Que quer vender tudo É só clicar aqui Em vender tudo No meu caso Se eu vender agora Eu fico com 9 reais 9 reais E 29 centavos Ok? Aí se você clicar Aqui em avançar Você vende Essas Nucons Que você tem E você fica Com esse valor Que aparece aí Na sua conta Tá certo? Por exemplo Se eu quiser vender Essas minhas Nucons Esse valor De 9 reais Vai ser depositado Na minha conta Da Nubank Já que eu vendi As minhas Nucons Entendeu? Descendo mais pra baixo Onde tem a opção De carteira Mais um pouquinho Pra baixo Tem aqui a opção De como ganhar Mais Nucon No caso Você pode Comprar Mais Nucon Ou você pode Usar o seu cartão De crédito E ganhar Nucon Ou você pode Comprar Criptos Que são Criptomoedas Que não seja Não seja Da Da Nubank Por exemplo Eu acho que Bitcoin Serve Entendeu? Então já vai acumulando Mas aí pra você Saber mais Sobre isso É só você Clicar aqui em cima Porém O foco do vídeo É como você Consegue Ganhar Nucons E Usando o seu Cartão de crédito Ou débito É por isso Que eu vou Clicar aqui Nessa opção Aí logo Aqui já aparece Usando o seu Cartão de crédito Ou débito Então você Não precisa Ter o cartão De crédito Da Nubank Para ter acesso A Nucon Tá? Se você só tiver A função débito Serve também Você também Ganha Nucon Bônus Só fazendo Compras Usando o seu Cartão De débito Em seguida Aparece aqui Embaixo Que você pode Congelar Essas Suas Nucon Para desbloquear Benefícios Calma aí Que eu vou já Te explicar O que isso Significa Em seguida Fala aqui Embaixo Que você Usando o seu Cartão De débito Ou crédito Você ganha Nucons A cada um Real gasto Para você Entender O que isso Significa Tem essa Tabelinha aqui Que eles Colocaram Para você Entender Melhor E é aqui Que entra O negócio De níveis Que vai Do nível Praticamente Do nível Dois Ao nível Sete E conforme Você Acumula Mais níveis Você vai Ganhando Mais Por exemplo Quando você Está no nível Três A cada um Real gasto Você ganha Dois Centavos De Nucon Agora Quando você Está no nível Sete A cada um Real gasto Você ganha Também Uma Nucon Tá certo Aí já não vai Não fica mais Um centavo Já vai para Um real Por um Real Entendeu Um real Por um Real Não No caso Você gasta Um real E você Ganha Uma Nucon Tá certo E uma coisa Que você Tem que ficar Atento Que não é Tudo que você Gasta No seu Cartão De crédito Ou débito Que vai Gerar Nucon Nucon Bônus No caso Tanto é Que eles Explicam Aqui embaixo Que alguns Gastos Do seu Cartão De crédito Não são Considerados Aí eles Explicam Aqui quais São esses Gastos Que não São Considerados Para você Ganhar Nucon Bônus Tá certo Voltando Aqui para A tela De início Da Nucon Logo em cima Como mostrei Para vocês Anteriormente Aparece Nível 1 Que é o nível Que eu estou E para Me avançar De nível Eu clico Aqui Em Novos Benefícios Aliás Em meus Benefícios Não sei se vocês Prestaram atenção Mas lá na tabela Fala que no nível 1 Você não ganha Você não ganha Nucon A partir do nível 2 Que é cada 1 real gasto Que aí você ganha 1 centavo De Nucon Tá certo Tanto é que eles Que eles falam Aqui para você Congelar Aliás para mim Congelar 50% Da minhas Nucons Para me entrar No nível 2 Tá certo Esses 9 e pouquinho Aqui que eu já Tenho de saldo Como mostrei Para vocês São Que acumulou Por exemplo Quando o programa Nucons É liberado Para você Eles te dão Algumas Nucons E aí Você pode Congelar Essas Nucons E aí vai ganhando Mais em cima disso Porque você fica No nível 2 E tanto é que Já descongelou Aqui do meu Que eu tinha congelado E agora eu estou No nível 1 Aí eu estou Gravando esse vídeo Para vocês Para explicar melhor Isso para vocês E uma coisa Que você tem que Ficar atento também Que eles informam Aqui embaixo É que tem um limite Mensal Que você pode Estar usando Entre seu cartão De débito e crédito E eles vão liberar No cônj pra você Que no caso É de 2 mil e pouco Como está aqui Tá certo Bom Para me avançar Para o nível 2 E continuar Gastando No meu cartão De débito e crédito E ganhar Nucons Eu vou Entrar para o nível 2 E vou congelar Algumas moedas Clico aqui Em congelar Para você Ficar no nível 2 Basta congelar 50 no cônj No caso Eu tinha falado 50% Mas é 50 no cônj Apenas Porém Eu vou congelar Tudo Porque é uma decisão Minha Eu clico aqui Em congelar Tudo Aí Aparece aqui Todas as minhas Nucons Que no caso São 135 Nucons Aí eu clico aqui Em continuar E aqui Te passa o resumo Desse seu congelamento Por exemplo Quantas você está congelando Quando O congelamento Vai ser Vai acabar No meu caso Aqui é dia 8 De novembro De 2024 Então esse ano Mesmo em novembro Eu já tenho acesso A essas minhas Nucons Que eu estou congelando Bom Como eu disse Para vocês É uma decisão minha Congelar Até essa data Mas caso você Não queira Congelar tudo Você pode Congelar o mínimo Também É uma opção Sua Tá certo Aí você pode Verificar aqui Os outros dados Ressaltando Você só vai poder Vender essas suas Nucons Depois que o Congelamento Acabar Tá certo Então você não Consegue vender Antes do Congelamento Acabar Tá certo Tudo certo Agora eu clico Aqui em Congelar Nucons Vai pedir Para você Colocar Sua senha De quatro Dígitos Que é a mesma Que você usa Para fazer Pix Pagar boleto Usar O seu cartão É a mesma senha Tá Aí aparece Isso daqui Colocando no Congelador Tudo pronto Suas Nucons Foram congeladas Com sucesso E também Informa que em breve Meu saldo Será atualizado Voltando Aqui para a tela De início Da Nucon Aparece aqui Que eu já estou No nível dois Vou clicar aqui Em meus benefícios Em seguida Aqui aparece Os meus benefícios Que é a cada um Real gasto No cartão De crédito Ou débito Eu ganho Um centavo De Nucon E também Quando eu compro Criptomoeda Usando a Nubank Eu também ganho Um centavo De Nucon Caso eu queira Subir para o nível Três Eu tenho que ter Cento e cinquenta Nucons Congeladas Aparece bem aqui E para mim E para o nível Sete Eu tenho que ter Isso tudo De Nucon Congelada Tá certo Esse tanto De Nucons Te leva Para o nível Sete Aqui na tela De início Das Nucons Aqui na opção Disponíveis Você acompanha O andamento Dessas suas Nucons Que você Congelou E quanto você está Ganhando Por ter congelado E por estar usando Seu cartão de crédito Ou débito É como se fosse O extrato Das suas Nucons Essa semana Eu vou postar Outro vídeo Te mostrando Como comprar Nucons Na prática Então já se inscreve No canal E eu também Vou colocar O link Desse vídeo Mostrando Como comprar Nucons Aqui na descrição Desse vídeo O vídeo Foi esse Faz um comentário Se inscreve No canal Deixa o like Participa do sorteio Os links Da minha rede Social Estão Todos aqui Embaixo No box De informações Então já me segue Por lá Até o próximo vídeo Um big beijo